Impulsionados ao qual o rio Que corre pro mar Nossas águas não voltam atrás Seu chamado Deus faz Que então decidimos seguir Por causa do amor que gostou Pois o nosso nome chamou Respondemos, deixamos tudo por ti Pra cumprir Teu chamar Tão menos outras razões Pra cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Não por amor de uma causa qualquer Nem ideal, um sonho Mas porque foi Jesus Cristo a chamar Iremos Sua voz pra vender Tudo deixamos por ti Pra cumprir Teu chamar Não temos outras razões Nós cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Não temos outras razões Mas cumprir Teu chamar Chamados para viver ou morrer Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Mas cumprir Teu chamar Ainda do vilarejo Pedro, André e algumas mulheres Que lembram os espíritos do ministério de Jesus Ele tinha um jeito especial De olhar as pessoas E ver a estratégia que elas eram E aquilo que elas poderiam ser Todos viam a minha circunstância Mas mesmo assim Ele me chamou de Pedro A rocha Algumas vezes Ele parecia ser um homem comum Mas de repente Ele fazia algo Que nos deixavam maravilhados Certa vez Ele acomoda em deixar de comum Nossa palavra Uma outra vez Ele pegou uma única cesta De pães e peixes E alimentou milhares de pessoas Com Ele Nós aprendemos a aceitar O sobrenatural E esperar o impossível Pois Ele veio Para confortar os corações aflitos Libertar os cativos E trazer liberdade Para os que eram Que os jovem Ele se importava realmente Com todas as pessoas Suas esperanças Temores E sonhos pessoais E quando tocavam O nosso mundo em nome do Pai Fazia isso Olhando em cada rosto Em cada coração E pouco a pouco Fui transformando Cada um de nós Os doentes Vinham a eles E eram sanados Os surdos Puderam ouvir Os cojos Puderam andar E os leprosos Ficaram lindos Homens e mulheres Encontravam neles Um novo amor E uma nova vida Mesmo as crianças Eram tocadas Pela sua presença Quando Ele olhava Para elas Via seus corações Simples e cheios De fé E sempre as recebia De braços abertos Olhem as crianças Dizia Ele Se vocês não se tornarem Como uma delas Não terão parte Do reino de meu Pai Certo dia Eu vi o Senhor Com as crianças E os meus olhos Se encheram de lágrimas Pois eu percebi De novo o milagre Que Ele havia feito Em meu próprio coração Ele estava Tão cansada do mundo Tão oprimida Pelo pecado Usada pelos homens E desprezada Pelas mulheres Mas aí Eu encontrei a Jesus E em seu olhar Eu achei amor E perdão E esperança E através da cura Que Ele deu para mim Eu pude sentir O coração confiante De uma criança E eu encontrei então Um novo caminho Um caminho De luz O mundo não tem trevas Precisa de luz Cristo é o som E na noite e na noite A luz de final Tareando amanhã E toda noite Se desfaz É a verdade É o caminho É o caminho É o caminho Pra aliviar A vida Ele é E tudo se prepara É o caminho Pra aliviar Pra todos que sentem A fome de amor Cristo é o pão Que veio lá do céu Nem dê-lhe provar Nem dê-lhe provar É o caminho É o caminho Pra aliviar É o caminho Pra aliviar É o caminho Pra aliviar O bom Jesus É a verdade Pra aliviar É o caminho Pra aliviar A vida Ele é E tudo se levantará Pra aliviar O caminho É o caminho O meu Jesus Glória Aleluia Estamos em Jerusalém Na época da Páscoa Jesus sabia que essa seria a sua última Páscoa Por isso, reuniu-se com os discípulos Para celebrar a última ceia E assim, Jesus tomando o pão Deu graças, partiu e deu aos discípulos Dizendo, isso é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isso em memória de mim Da mesma forma, depois de ser ar Tomou cálice, dizendo Este cálice é a nova aliança do meu sangue Derramado em favor de vocês Mas a mão daquele que vai me trair Está com a minha e sobre a mesa O filho do homem vai como foi determinado Mas ai daquele que o creia